E aí, assim como eu, você gosta de um filme bem esquisitinho? Por sinal, um mistério estranho com gente esquisita? Vem comigo depois da vinheta! Fala, sua louca, seu louco! O prof. André do História em Casa com essa assistidinha do saber, porque hoje a gente vai de filmes, mas antes de continuar, é claro, já dá aquele like esperto, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas. Lembre que no Instagram e nos stories aqui do canal, nos shorts do canal e nos stories do Instagram, estão rolando lá as curiosidades curiosas históricas diárias. Escreva aí no comentário, quero ver se você está acompanhando, não só as dicas aqui de livros, de filmes, de séries, de quadrinhos, as aulas também aí de história para quem assiste, a resolução de exercício, e também aí, é claro, os comentários sobre atualidades que o prof. André faz. Mas lembrando que hoje a dica, então, é deste filme muito louco aí, chamado Mistério de Silver Lake, que está na Amazon Prime, para quem procura aí, e é um filme aí do diretor David Mitchell, que já fez lá também um famoso, a chamada Corrente do Mal. Lembrando aí que nesse filme, o Mistério de Silver Lake, nós temos a história aí do personagem Sam, Sam, vivido aí por ninguém mais e quem menos que o nosso amigo da vizinhança, se você gosta da versão dele aí para o Homem-Aranha, né? O Andrew Garfield. Lembrando que, basicamente, aí a história gira em torno aí do personagem Sam, que é um rapaz meio esquisitinho, não dá para saber se ele está mal de vida, se ele está bem de vida, se ele é só um jovem adulto, meio vagal, digamos assim, né? Mas ele vai travar contato com uma moça lá perto do apartamento dele e ele acaba meio que parece se apaixonando por ela, só que aí a moça simplesmente desaparece no dia seguinte, né? Ela, os amigos dela lá, não deixa mais nada no apartamento e aí o Sam, então, começa a buscar pistas aí para justamente descobrir onde estava essa moça aí, que ele achou bem interessante, queria conhecê-la melhor, digamos assim. Mas, a partir daí, então, ele vai buscando pistas em rabiscos, em paredes, em trechos de músicas, começa aí a frequentar umas festas com gente estranha, né? Festa estranha com gente esquisita e tal, e é uma galera lá bem moderninha, lá do ambiente, né? Acho que é Califórnia que o filme se passa, né? Lembrando aí também de algumas histórias paralelas que vão gerando mais mistério ainda nessa história, como lá de um assassino de cachorro, tem um assassino, o cara está matando lá, a pessoa está matando, os cachorros, todo mundo aí. E também uma outra história paralela, que é a morte de um milionário, que também envolve lá um outro mistério, né? Até também tem lá alguns encontros com a filha desse milionário que morreu. E é uma história, sim, que também parece a todo momento, o filme parece estar fazendo sempre uma homenagem ao cinema, né? Até, principalmente, a esse cinema, digamos, noir, né? Aquele mais mistério, né? Aquele envolvendo pesquisas, investigações e tal, de um personagem com femme fatales também e tal. Lembrando muito a figura lá, para mim, pelo menos, do Hitchcock. E eu acho que tem uma cena lá que deixa bem clara essa influência do Hitchcock aí nesse filme. A trilha sonora também bem interessante, né? E, assim, parece tudo ao mesmo tempo, pelo menos para mim ficou parecendo, que o filme estava, sei lá, meio fora de ordem, assim, no sentido da trilha sonora, com a história em si ali e tal. É uma sensação esquisita, mas, ao mesmo tempo, que vai te deixando cada vez mais preso nessa história, cheia aí de mistério mesmo, né? E mistério esse que começa a aparecer para o Sam em várias coisas que lembraram muito, assim, uma teoria da conspiração, né? Até mensagens aí cifradas em músicas. Aquela coisa para qualquer um aí que, de repente, na sua infância já rodou um disco da Xuxa ou um disco de rock lá, ao contrário, para, de repente, ouvir uma mensagem satânica, uma mensagem aí do além. Mas é uma história muito curiosa mesmo, não só pelo mistério em si, mas pelos personagens que ele vai cruzando e não dá para saber, né, tem hora, se é verdade o que está acontecendo ali no filme, se é tudo da cabeça dele. É uma loucura só, né? Não sei se você já teve a oportunidade de assistir ao filme, mas, se você puder, assiste, então, o Mistério de Silver Lake aí, que, por sinal, também teve lá a distribuição da A24, né? A distribuidora, a produtora famosinha lá e moderninha com os filminhos também esquisitos, né? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa indicação de filme esquisito com o próprio André do História em Casa. E até a próxima aí, até mais. Falou, valeu!